E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Diablo com o Guerreiro Então, eu fiz assim um farm assim de Elixir de força e vocês podem ver que já tô com 100 Então eu tô forte pra caramba né Aí eu decidi assim não colocar isso no vídeo senão ia ficar assim bem repetitivo E vocês sabem como faz pra replicar né os itens Então, olha aqui o meu dano também, subiu pra caramba Então, eu tô bem malhado né O Guerreiro ele passou na academia e tá um pouco mais bombado né Então vocês podem ver assim a diferença Acho que se bobear, acho que com um golpe eu mato os monstros né Então, pô, sim de força, pô, é diferente Peraí, ó, vocês podem ver que uma espadada assim já matou esse gigante aqui né Vamos lá Olha, eu tô muito forte cara Então, realmente isso foi resultado da academia né Da duplicação Então, eu tô forte pra cacete né Então, é bem legal Ai, caramba, essa espada E ter isso assim facilita bastante né na gameplay né E vou falar que eu não tô gostando assim muito dessa espada Então, na hora que surgir uma arma um pouco melhor Com o escudo Eu tô pensando assim, seriamente em me livrar dessa espada tá Tudo bem que ele dá um pouco mais assim de magic mas Sei lá E fora que eu tô tão forte que eu não vejo mais a necessidade de usar o Firewall Pois Dá tempo suficiente de matar um Aí, enquanto chega o outro, já tá morto o primeiro né Então, dá pra administrar bem essa quantidade de monstros né Então, com um atributo assim, gupado, cara, é bom né Esse farm que eu fiz assim, tá ajudando bastante aqui na gameplay né Então, façam isso assim, que eu acho assim bem legal Aí, talvez assim né Após terminar o jogabilidade do Diablo 1 Talvez eu tente assim uma partida né No level um pouco mais difícil Talvez jogando com Nightmare Aí, realmente, eu não sei O que vocês acham, talvez, de tentar gravar a gameplay né Ou do Diablo 2 Eu não sei, realmente, eu tô pensando seriamente né Se eu jogo o Diablo 2 Se bem que o Diablo 2, ó Vou falar que eu não consegui terminar o Diablo 2, tá Naquela época Né E Aí, eu não sei Não sei se essa seria uma boa oportunidade né De De terminar Eu não gostava muito do Diablo 2 Pois, tinha aquele tal de Orandirky Cube né De você ficar Convertendo os itens É lógico que tem uma lista De quais matérias que você coloca lá E E E vai aparecer resultado X né Mas Eu não gostei por causa disso E eu também não gostei desse lance De ficar colocando cristais né Na 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 arma Então, essas coisas assim Eu falei Caramba É Não sei Pra mim Eu acho que o jogo tinha que ser mais simples possível Se ficar colocando esse negócio de ficar customizando Cara É Não sei Eu Não gosto muito E Isso também foi Foram um dos itens também Que aparece no Caramba Eu usei aqui Especial né Do Guardian né Pra me ajudar Então No Diablo 3 também tem isso aí Então vocês podem ver Talvez Eu posso até mostrar Eu vou ter que instalar de novo o Diablo 3 Mas Só que Todos os cristais né Que É pra você ficar colocando nas armas Eu não usei nenhum Tá tudo guardado assim No No meu baú né Então É É É isso Eu acho que Eu acho que O jogo tinha que ser simples Não pode ficar complicando tudo Eles tentam inovar Cada inovado Eu acho que acaba Cagando mais o jogo Eu não sei o que vocês acham Mas Vamos lá Aí tem esses cachorrinhos Que Só com Esse Magia do Lightning Que Pra você Pra facilitar a sua vida né Então A partir desse level Né De Onde tem lava Você vai depender muito de De Magic Muito de magia É Aprender a usar a magia Em horas de dificuldade É Isso É De uma De uma música Quem é que se lembra Dessa Dessa música Pra quem não sabe Sabe dessa música Né Desse pedaço de música Eu vou falar que é de um desenho De um anime Que passava no SBT Na parte da manhã Qualquer coisa Comentem Né Nos comentários Eu vou deixar assim Só pra livrar um pouco Aqui né O espaço Eu vou ficar também Usando esses Pergaminhos Pois tá ocupando muito espaço Tá ocupando muito espaço Ó Short Staff Ó Esse aqui Ele rouba 3% De vida Então É legal É Aí lá tem Ai caramba Lá tem uma outra passagem Né Pra gente subir Direto É um atalho É um atalho Né Pra cidade Então Eu vou pelo É bom você pelo menos Usar uma vez Pra liberar Esse caminho Aí próximas vezes Você pode descer Através desse Desse caminho Mas antes Vamos terminar Aqui o mapa Matar todos os inimigos Item comum Não vou pegar Não vou pegar Já terminamos Aqui Opa Opa O rejuvenation Vou usar aqui O mana Vai dar pra carregar Tudo Tem mais inimigo É um atalho É um atalho É um atalho É um atalho Já tem armadura Aqui Cadê, cadê, cadê Cadê Vou dar uma subida Qualquer coisa Eu volto De novo E eu pego A armadura Em vez de usar O portal Eu vou usar Esse aqui Né Aí Aqui Desbloqueou Né A passagem O atalho Vamos primeiro Vender o item E depois Eu passo Nesse moleque Ganhar um healing De grátis Ainda ele não está vendendo Os Elixir É que só quando eu atingir Level 10 Ou 12 Mais ou menos É que só quando eu atingirei O que eu posso fazer para você? Deixa eu primeiro Consertar aqui Os itens Ver se tem algum item interessante Eu gostei desse Lord Lord's Word Olha o dano dele E a chance Ele aumenta em 24% A chance de De acerto Né Então Cara Eu estou com vontade De comprar essa arma Né Então Deixa eu primeiro Botar aqui Guardar aqui No meu estoque Eu vou lá na bruxa Vender o cajado É 1400 Merreca né Eu vou comprar algumas poções Oh Tem uns livros aqui De phasing Elemental Stonecurse Vou comprar esse de phasing Ah Esqueci de comprar poção Eu lotei de poção Eu não tenho né Eu nunca usei Esse phasing Então eu vou tentar Duplicar aqui As Magia Eu vou dar Alguns pequenos cortes Aqui Senão vai ficar bem Cansativo Né Aí depois que eu fiz Várias vezes Vocês podem ver 12 De mana E agora 10 Então já Agora Agora 8 Então É uma magia Que serve pra você Fugir Quando você tá Como é que fala Você tá apanhando Né Aí você usa esse phasing Ele Meio que fez um Pequeno teleporte Mas aleatório Você não consegue saber Onde você vai Pousar Mas Ó Eu vou falar Que eu não uso Muito né Essa magia Deixa eu salvar Aqui Eu vou Vou duplicar Aqui a armadura Pra fazer um pouco De dinheiro E já Dei uma editada Já Vocês podem ver Aqui Deixa eu pegar Aqui a grana E vou comprar A espada Vou comprar Esse aqui Lord's World Ai caramba Tô sem Tô sem espaço Deixa eu dar uma organizada Aqui Vou jogar Algumas poçãozinhas Só pra Só pra poder Comprar A espada Ai comprei aqui O Lord's World Então vai aumentar Pra caramba Vamos Vamos dar uma olhada Aqui Ó 26,34 33,48 E a chance De acertar 97% Mas Em contrapartida Eu acabo perdendo O Magic Então só vou deixar Guardado Pra Pra Depois Quando eu tiver Um outro item Que Um anel Talvez Que Aumente O meu Magic Ai eu faço Isso Ai eu troco Por Essa espada Então por enquanto Eu vou deixar Aqui guardado Pra Para Talvez Um futuro uso E Haja também Paciência Pra ficar Replicando O Elixir De força Gente Acho que eu Perdi Quase Uns Uns 30 40 Minutos Só fazendo Isso Mas Cara Não sei Eu acho Legal Ficar com Um atributo Bem mais Forte Seria um Negócio De De Farmar Pra você Ficar Bem mais Forte Quem jogou RPG Sabe Que Tem Esse lance Pra Deixar O Seu personagem Bem mais Parrudo Nossa Eu fazia isso Bastante Quando eu jogava Final Fantasy Principalmente O 7 Cara Esse Foi também Um dos melhores Jogos Eu to Assim Ansioso Pra poder Jogar Final Fantasy 7 Remake Que lançaram Pra PS4 Para que Pra isso Também Preciso Comprar Um PS4 Então Eu não sei Vou aguardar Lançar o PS5 Pois eles Falaram Que vai ter Esse Retrofit Ou Retro Game Alguma coisa Assim Que Ele Faz Você Poder Suportar Os jogos De Gerações Passadas Então Pô Se foi Isso Caramba Vai ser Vai ser Muito Bom Eu to Na expectativa Se lançar O PS5 E tiver Essa funcionalidade Com certeza Eu Acho que Eu vou Comprar O PS5 Né Meus Sobrinhos Eles Compraram Aquele Nintendo Switch Né Mas Cara Eu acho Que não é Do tipo De jogo Que eu Não Tem Assim Tem Um Jogos Assim Legais Por exemplo Que Exclusivo Da Nintendo Da Nintendo Que é Mario Zelda Né Donkey Kong Né Esses Negócios É Eu acho Legal Né Mas Isso Aqui Cara Eu Prefiro Mais Jogos Do Playstation Né Aí Quem sabe Futuramente Eu compre E se eu Comprar Eu farei Um Unboxing Né No Canal Fora Que agora Também Tô Sem Dinheiro Né Então Não Posso Ficar Gastando Aqui A toa Tinha Uma Armadura Aqui Então Deixa Eu Cata Ele É Breastplate Ah Eu não Vou pegar É Item Comum Acho Que já Deu Né Vamos Vamos Dar Uma Descida Ó Tem Uma Poção Aqui Tem Um Baúzinho Ó Tem Um Livro Livro De Filho Acho Que eu Vou Vou Ler Esse Livro Vou Jogar Fora Aqui Os Armadura Eu Vou Ler O Livro Cadê Healing Healing 21 De Mana Aí Se eu Usar 18 Pô Então Vai Consumir Menos Mana Das Próximas Vezes Acho Que já Deu Vou Descer Pro Próximo Level O Level 10 Então Eu Acredito Que a Partir Do Level 12 Que a Gente Vai Ter Os Elixir Sendo Vendido Pelo Pepe Esse Negócio É Vermelho Então Eu Acredito Que ele É Imune A Fogo Então Talvez Tenha Que Matar Ele Com Relâmpago É Pelo É É É É É É É É Estava Firebolt É Item Comum Não Vou Pegar Nossa! Ah, no força eu não vou colocar né, pois eu tenho o elixir de grátis, mas vou colocar tudo no Magic. E um para a destreza, mas deveria ter focado mais na vitalidade né, mas já era. Vou usar esse Flame Wave né, para matar esse filho da mãe, cadê, 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 toma, nessa, você viu, matou um cinco eu acho, cara, eu gostei dessa magia. Ah, caramba, não velho, não, ô caramba, quase que eu morro, quase que eu morro, quase que eu morro, já vou usar o Mana Shield, pois acabaram aqui os meus, meus healing. Ah, hum, hum, humm, humm, humm... Ah, humm, humm, humm. é uma gente tem acho que eu vou usar esse fai de bal bola de fuego toma nossa matou só um ou tem mais um deixa eu vou usar de novo cadê 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 um item aqui cadê acho que eu peguei vou usar o ful e depois vou soltar mais um fai de bal cadê 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 o cara esquivou ou será que eu matei tinha dois naquela hora não acho que tinha dois e as poções indo para o saco nem com 100 de força consigo dar conta desses pontos para ter tudo isso de atributo cara eu vou te falar que talvez eu tinha que ter assim agora no level acima de trinta e cinco ou quarenta o 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 Valeu!